Entrou em vigor no início de outubro a lei que modifica o aviso prévio, tornando-o proporcional ao período trabalhado, variando de 30 a 90 dias. Segundo a advogada doutora Ellen Bortolotti, o aviso prévio é uma indenização devido à rescisão do contrato sem justa causa. Então ele é devido tanto pelo empregador, quando ele rescinde o contrato, como ele é devido também pelo empregado. Então a gente pode dizer que ele é um direito de mão dupla. O aviso prévio era de 30 dias, independentemente do tempo de trabalho do empregado. Agora ele vai ser proporcional ao tempo de trabalho. Então o empregado que tiver um ano vai ter direito a 30 dias, quer dizer, o empregado que tiver até um ano no caso. E na medida que ele for tendo mais anos de serviço, ele vai tendo 3 dias a mais de aviso prévio por ano trabalhado. No caso de um empregado que pede demissão, ele terá que cumprir o aviso prévio proporcional da mesma forma. Ellen explica que não há problema de um empregado ser contratado por outra empresa, mesmo cumprindo o aviso prévio. Não vejo nenhum impedimento. Contanto que a jornada seja compatível, ele pode já começar a trabalhar num novo emprego, cumprindo o aviso prévio, desde que as jornadas não atrapalhem uma na outra. Não atrapalhem uma na outra. Porque não é assim, proibido que o empregado tenha dois empregos registrados em carteira. Quando o empregado é demitido por justa causa e tiver que cumprir o aviso prévio, ele tem um período em que pode faltar para procurar um novo emprego. Mas no aviso prévio proporcional, não ficou claro se esse período vai aumentar ou não. A lei foi omissa a respeito desse assunto especificamente, como foi omissa também em relação a alguns outros pontos. Pelo que eu andei pesquisando, o Ministério do Trabalho orientou que continua tudo como era antes. Então, mas o meu entendimento pessoal é que deveria haver uma proporcionalidade. Com relação a esse tempo, que antes eram sete dias que ele podia faltar consecutivamente ao trabalho, eu creio que deve haver uma proporcionalidade. Aumentar esse prazo de acordo com o aviso prévio que ele efetivamente vai cumprir. Mas os casos que já aconteceram também entram na mudança do aviso prévio? Segundo a advogada, isso não acontece, pois a lei não é retroativa. Olha, a lei em tese nunca é retroativa. Ela não retroage, ou seja, não produz efeitos para o passado. Mas alguns líderes de centrais sindicais já estão orientando os funcionários, os trabalhadores, a entrarem na justiça para pedirem alguma revisão que eles entenderem que tenha direito. Mas, em tese, a lei não retroage, ou seja, vai alcançar somente os casos que ocorreram depois que ela entrou em vigor. É, mas, em tese, a lei não retroage. É, mas, em tese, a lei não retroage, ou seja, vai alcançar somente as regras. E, mas, em tese, a lei não retroage, ou seja, vai alcançar somente as regras. Obrigado.